Olá, bom dia. Estamos chegando com o nosso boletim informativo novo coronavírus. Números atualizados nesta manhã de terça-feira, dia 31 de março. Reafirmamos o nosso compromisso com a informação responsável e pedimos desculpas pelo engano de ontem. Falamos João Dourado quando seria Seabra. O caso do óbito de Seabra, por sinal, até o momento ainda sem o resultado do LACEN. Aqui em Irecê, a Secretaria de Saúde do município emitiu um boletim ontem por volta das 17h30 de 14 casos negativos e cinco em andamento de análise laboratorial. Veio a óbito no Hospital Regional de Irecê, neste final de semana, uma senhora de 66 anos. Ela foi coletada o material e encaminhada para o LACEN. Até o momento, ainda sem esse resultado desse óbito em Irecê. Números de infectados por coronavírus na Bahia, sobe para 176 com dois óbitos. 1.393 casos foram descartados. Os casos confirmados estão distribuídos em 24 municípios do estado. Salvador tem 117 casos confirmados. Em todo o país são 4.661 casos confirmados com 165 mortos. Ontem, final da tarde, o prefeito de Irecê, Elmo Vaz, anunciou a prorrogação do fechamento do comércio de Irecê por mais uma semana. Aqui você fica por dentro dos fatos, sem fake. E lembrar sempre, fique em casa. Coronavírus Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou torcer e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.